Mais uma vez, então, boa tarde a todos, conselheiros, conselheiras. Sejam bem-vindos à 17ª reunião ordinária da Câmara de Gestão Administrativa e Governança. Hoje estou como presidente da Câmara, considerando as férias da titular, professora Leiriane. Primeiro ponto seriam os informes. Gostaria de registrar a presença do professor Alan Thiago Jensen, como convidado aqui desta Câmara, considerando o ponto relativo ao edital da ProPGP. Também registrar a presença dos servidores que estão enquanto suplentes nesta Câmara. O professor Cláudio José Oliveira dos Reis. O professor Cláudio Oliveira dos Reis pela ProPlan. O professor Gustavo Roberto Vilas Boas pela ProGrade. O professor Gustavo, eu não consigo ver a tela aqui. O professor Paulo Roberto de Moura Souza Filho, pelo Centro Multidisciplinar de Barra. E o Juscelino Maico Corado Macedo, pela ProReitoria de Pessoas. Consulto aos demais conselheiros se tem mais algum informe. Não tendo mais manifestações, passo pelo primeiro ponto de pauta, que é a submissão à Câmara de Gestão Administrativa e Governança, do parecer do relator referente à proposta de resolução para a regulamentação dos critérios para a distribuição dos encargos docentes da UFOB, processo 23520-01-2928-2019-81, cujo relator seria o conselheiro Jairo Torres Magalhães Júnior, que foi analisado durante a 16ª reunião ordinária desta Câmara. Esse parecer, como é de conhecimento dos membros desta Câmara, ele foi analisado e as discussões ocorreram durante as várias reuniões ligadas à 16ª reunião ordinária desta Câmara. Contudo, foi verificado no encerramento da reunião da 16ª, de que não foi submetido à votação naquele momento o parecer, mesmo tendo todas as discussões, né, se encerrado naquela última reunião. Considerando esse fato, a presidência achou por bem, então, trazer neste momento, nessa nova reunião, esse parecer para que ele pudesse ser submetido à votação efetivamente por essa Câmara. Por isso, professor, agradeço até de antemão o professor Jairo, que, como relator deste processo, está em seu período de férias, mas para que a gente conseguisse encerrar efetivamente esse ponto de pauta, ele nos concedeu a sua presença aqui nessa reunião. Consulto os membros, então, se tem mais alguma dúvida com relação a este parecer, com relação às discussões, e se realmente nós já podemos agora fazer a submissão deste parecer, para que haja a votação oficial por parte dessa Câmara. Não havendo manifestações, submeto, então, o parecer do relator Jairo Torres Magalhães Júnior, referente à proposta de resolução para regulamentação dos critérios para a distribuição dos encargos docentes da UFOB, processo 23520-01-2928-2019-81. Os que concordam, permaneçam como estão, e os contrários ou abstenções, eu peço que se manifestem no chat. Não havendo manifestações, declaro como aprovado por unanimidade o referido parecer. O segundo ponto de, passamos, então, ao segundo ponto de pauta, seria a apreciação do parecer da relatora, referente à proposta de edital número 9 de 2022, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UFOB, processo seletivo simplificado para a contratação de professor visitante na área de língua estrangeira, inglês, enviada pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, processo 23520-001-938-2022-97, cuja relatora é a conselheira Anaícia Quirone Figueroa de São Bernardo Tenkaten. Neste momento, eu passo, então, a palavra à conselheira. Obrigada, Joaquim. Boa tarde a todos e todas. Eu vou aqui compartilhar a tela rapidinho. Obrigada. Obrigada. Dá para visualizar se vocês querem que aumente? Aumenta um pouquinho, Anaícia, por favor, para quem estiver com o dispositivo móvel. Pronto. Boa tarde a todos e todas novamente. Darei início à leitura do parecer, seja agir com suniofóbico. O processo foi instruído pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa sobre o número 23520-1938-2022-97, objeto de apreciação. Trata-se da proposta de editar o número 9-2022, próprio EGP-UFOB, processo seletivo simplificado para a contratação de professor visitante na área de língua estrangeira, inglês. Peço licença para passar parte do histórico. Soltinho, não é isso? Então, as considerações. Trata-se de proposta de nova publicação de edital, já apreciada em reunião desta Câmara, de acordo com o parecer CGAG com suniofóbico, aprovado na quarta reunião extraordinária, de 31 de março de 2022, com o parecer apresentado nas folhas 29 a 32 do processo 23520-001938-2022-97. O edital de contratação de professor visitante na área de língua estrangeira e inglês para atender ao programa OCOB Multilínguas foi publicado em 13 de abril de 2022 e teve seu cronograma ampliado, com as inscrições encerrando dia 23 de maio de 2022. Contudo, não houve inscritos no certame, conforme a publicação do resultado final no Diário Oficial da União, número 103, sessão 3, página 131, de 1º de junho de 2022. Tendo em vista as considerações apresentadas, a Diretoria de Relações Internacionais, órgão vinculado à própria IGP, solicitou nova publicação do referido edital para o preenchimento da vaga. Além disso, convém destacar que o Comitê Gestor de Política Linguística e Interculturalidade, CGPRI, analisou o conteúdo do edital número 9, 2022, na continuação da segunda reunião ordinária do Comitê Gestor, ocorrida no dia 5 de outubro de 2022, e indicou algumas alterações. As ponderações indicadas pelo Comitê por meio do Memorando número 1, 2022, foram aceitas na sua integralidade por esta parecerista, uma vez que o Comitê é composto por profissionais que possuem conhecimentos necessários para analisar e avaliar projetos e programas que envolvam ensino de línguas na UFOB. Por fim, reitero a afirmação do parecerista anterior, o professor Tony Silva Almeida, sobre a legalidade da proposta de edital, contida na página número 30 do processo 23.520.0019.38.2022.96. A saber. A presente proposta de edital de seleção de professor visitante está de acordo com a legislação vigente, considerando que seu objetivo se enquadra no inciso 4 do parágrafo 5º do artigo 2º da Lei nº 8.745, de 1993, que é viabilizar o intercâmbio científico e tecnológico. O edital proposto, em anexo, também contempla o parágrafo 6º do artigo 2º da Lei nº 8.745, de 1993, ao atender os requisitos de titulação e competência profissional, sendo os requisitos mínimos de titulação e competência profissional para a contratação de professor visitante. Dois pontos. Ser portador do título de doutor, no mínimo, há dois anos. Ser docente ou pesquisador de reconhecida competência em sua área e ter produção científica relevante, preferencialmente nos últimos cinco anos. Com base nas considerações, foram tecidos algumas recomendações de ajustes. A linha A, alterar o item 1.6, considerando a recomendação do Comitê Gestor de Política Linguística e Interculturalidade, passando a vigorar formação exigida, 1.6, formação exigida, doutorada em letras e linguísticas ou educação. O ponto 6 anterior, ele exigia também a graduação em letras, mas foi retirado. A linha B, alterar a formatação do item 1.18, os itens estavam agrupados na mesma linha, passando a vigorar 1.18, não poderão participar da banca, examinadora, dois pontos, ponde de acompanheiro de candidato, mesmo que divorciado ou separado judicialmente, ascendente ou descendente de candidato, ou colateral até o terceiro grau, seja o parantesco por consaguinidade, afinidade ou adoção, sócio de candidato em atividade profissional, ou co-autor de trabalho científico profissional, orientador ou co-orientador acadêmico de candidato, em nível igual ou superior ao mestrado, e outras situações de impedimento ou suspensão previstas na legislação vigente. A linha C, alterar o link descrito nos itens 2.2, 6.1, 8.1.1, e no cronograma das etapas anexo 1. O endereço concursosufob.edu.br, como estava descrito, foi descontinuado e seu conteúdo migrado para o site institucional da UFOB. Então, passa a vigorar item 2.2. As inscrições serão feitas exclusivamente via internet pelo endereço htps2.edu.br barra quero ser UFOB, barra concurso. No quadro docentes, selecionando o link do concurso de interesse e a opção de inscrição. 6.1, o candidato que desejar interpor recurso contra indiferimento da inscrição ou classificação preliminar deverá fazê-lo por meio de formulário eletrônico específico no site https barra barra ufob.edu.br quero ser UFOB, barra concurso. No quadro docentes, selecionando o link do concurso de interesse e a opção formulário de recurso no prazo previsto no anexo 1. Item 8.1.1, caso haja prorrogação no período de inscrição todos os demais prazos poderão ser alterados sendo que os mesmos serão divulgados no site https barra dois pontos barra barra ufob.edu.br barra quero ser UFOB, barra concurso no quadro docentes, selecionando o link do concurso de interesse e a opção de retificação. Aqui é o anexo, o cronograma das etapas com o novo, com o site correto da UFOB. O site anterior, ele foi, ele pode ser desligado a qualquer momento por isso que a gente pede para usar o novo. A linha D. Inserir no item 3.1 a linha C, considerando a recomendação do Comitê Gestor de Política Linguística e Interculturalidade e considerando a importância de avaliar a habilidade de comunicação oral do candidato, passando a vigorar. 3.1. O processo seletivo consistirá em A. Prova de títulos de caráter eliminatório e classificatório B. Análise do projeto e plano de trabalho a ser executado, redigido em língua, em inglês, classificatório e C. Que foi a nova inclusão, entrevista em língua inglesa no formato remoto a partir do projeto e plano de trabalho caráter eliminatório e classificatório. Então, foi alterado o item 1.8, a formação em letras com inglês, mas foi incluído a entrevista remota dos candidatos a pedido do comitê. A linha E, inclusão do novo item, que passa a ser o 3.4, em razão da alteração do item 3.1, passando a vigorar. 3.4. A entrevista versará sobre o desempenho oral na língua inglesa e conhecimento do plano de trabalho apresentado, conforme critérios expostos no anexo 5. A linha F. Alteração da numeração do item antes 3.4 para item 3.5, devido à necessidade de alteração da ordem numérica dos itens pela inclusão de novo item, passando a vigorar. 3.5. As datas das etapas do processo seletivo estão descritas no anexo 1. A linha G. Alterar o item 4.1, em razão da alteração do item 3.1, passando a vigorar. A nota final do candidato será obtida pela média simples, arredondada até duas casas decimais, das notas atribuídas à prova de título. Análise do projeto e plano de pesquisa e entrevista. A linha H. Alterar o prazo final da inscrição dos candidatos, descritos no anexo 1, cronograma das etapas, página 74. De 15 de janeiro de 2023 para 13 de janeiro de 2023. A jornada de trabalho dos servidores da UFOB não se estende aos domingos. Assim, havendo a grande diversidade na inscrição online, no dia 15 de janeiro, que é um domingo, não será conveniente demandar atividades aos servidores em horário diverso ao do funcionamento administrativo da UFOB, passando a vigorar a seguinte redação. Atividade e inscrição dos candidatos. Prazo e período de 25 de outubro a 13 de janeiro de 2023, que é uma sexta-feira. A linha I. Incluir, em razão da alteração do item 3.1, no anexo 1, cronograma das etapas, as datas das entrevistas orais dos candidatos. A linha J. Incluir, em razão da alteração do item 3.1, o anexo 5, barema de avaliação da entrevista oral, com a seguinte redação. Anexo 5, barema de avaliação da entrevista oral. Item de avaliação. Influência da comunicação em língua inglesa ao tratar do projeto e plano de trabalho. Pontuação máxima 3. Pontuação atribuída. Domínio de vocabulário em língua inglesa ao tratar do projeto e plano de trabalho. Pontuação máxima 3. Acuidade gramatical em língua inglesa ao tratar do projeto e plano de trabalho. Pontuação máxima 2. Finalizadas as recomendações, parto para o parecer. Diante das considerações apresentadas, recomendo a aprovação do edital número 9, 2022, pro PGP ou FOB, processo seletivo simplificado para a contratação de professor visitante na área de língua estrangeira, inglês. Barreiras, 20 de outubro de 2022. Dúvidas? Agradeço, Naência, pela emissão do parecer. E coloco, então, o parecer em discussão do pleno. Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Consulta o professor Alain, que está com o nosso convidado aqui na Câmara. Se ele tem alguma consideração a fazer sobre o edital. Olá pessoal, boa tarde, boa tarde a todos os conselheiros. Não, só queria agradecer mesmo à Naícia pelas considerações e acho que ficou bem claro tudo que precisa ser corrigido e inserido para que o edital fique mais de mais fácil compreensão aí, que esteja tudo corretinho. Muito obrigado, não tenho nenhuma consideração e nenhuma dúvida, não. Obrigada, professor Alain. Alguém possui alguma consideração? Como a parecerista colocou, é um edital que já passou por essa Câmara, ele está sendo reeditado, passou inclusive pelo Comitê Linguístico da Universidade, Então, ele só vai ser reeditado. Não havendo considerações, submeto então ao regime de votação o parecer da relatora Naícia Pirone Figueiredo, Figueirua de São Bernardo Tenkaten, referente ao processo seletivo simplificado para a contratação de professor visitante na área de Língua Estrangeira e Inglês, edital 9 de 2022, para o PGP UFOLB. Os que concordam com o referido parecer, por favor permaneçam como estão. Votos contrários ou abstenções, eu peço que se manifestem pelo chat. Não havendo, declaro como aprovado, por unanimidade, o referido parecer. Agradeço mais uma vez a Naícia pela emissão do parecer. Obrigada, Naícia. De nada, já. Passamos, então, ao terceiro ponto de pauta. Gostaria de esclarecer, como tem muitos membros substituindo os titulares na nossa reunião de hoje, é um ponto de pauta que ele já vinha desde a reunião décima sexta, e por causa do ponto de pauta de encargos docentes, acabou não conseguindo fazer dentro da reunião décima sexta, e, portanto, ele passou para essa nossa agora da décima sétima. Como a professora Leiriane está de férias, eu estou, enquanto parecerista, também, deste parecer. Então, vou fazer a leitura do ponto de pauta, e como não tem ninguém para passar, já vou encaminhar, dar os encaminhamentos também para promover a leitura do parecer. Terceiro ponto de pauta é a apreciação do parecer da relatora referente à proposta de revisão da Resolução Consume nº 4, de 13 de novembro de 2014, que regulamenta o pagamento de gratificação por encargo de curso ou concurso, GEC, atendendo a deliberação do Conselho Universitário expressa no extrato de decisão Consume, o FOB nº 42, de 19 de abril de 2022, processo nº 23520-004120-2022-26, relatora Jaqueline Fritz. Pergunta aos membros se está visível. e o tamanho se está ok? Está ok, Jaqueline. Está ok. Obrigada. A instrução do processo foi feita pela Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, processo nº 23520-004120-2022-26, O assunto, Análise da Câmara de Gestão de Gestão Administrativa e Governança, CGAG, da proposta de revisão da Resolução Consume nº 4, de 13 de novembro de 2014, que regulamenta o pagamento da gratificação por encargo de curso ou concurso, GEC. Os interessados, Conselho Universitário, Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, Universidade Federal do Oeste da Bahia, relatora Jaqueline Fritz. O objeto de apreciação, trata-se análise, por parte da CGAG, da proposta de revisão da Resolução Consume nº 4, de 13 de novembro de 2014, que regulamenta o pagamento da gratificação por encargo de curso ou concurso, GEC, conforme disposto no Extrato de Decisão Consume nº 42, de 19 de abril de 2022, referente às decisões emanadas em sua 29ª reunião ordinária, realizada nos dias 12 e 19 de abril de 2022. Peço licença aos membros para pular o histórico. Passando, então, às considerações. A gratificação por encargo de curso ou concurso, GEC, está prevista no artigo 76-A da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. A legislação mais recente sobre o tema é o Decreto 11.069, de 10 de maio de 2022, que regulamenta a concessão da gratificação por encargo de curso ou concurso, de que trata o artigo 76-A da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e altera o Decreto 9739, de 28 de março de 2019, que estabelece as medidas de eficiência organizacional para o cumprimento da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. O Decreto 11.069, de 2022, também revogou o Decreto 6.114, de 15 de maio de 2007, que foi utilizado como base para a confecção da Resolução 4, de 2014, do Conselho Universitário, e de sua proposta de revisão, objeto deste parecer. Como exposto acima, a Resolução 4, de 2014, do Conselho Universitário, nas folhas 2 a 7, a proposta de revisão da referida resolução, folhas 61 a 67, e a decisão tomada pelo Conselho Universitário em sua 29ª reunião ordinária, folhas 82 a 89, foram editados antes da publicação e vigência do Decreto 11.069, de 2022. Assim sendo, resta esta parecerista a ter-se ao texto original da Resolução, número 4, de 2014, do Conselho Universitário, considerar o disposto em sua proposta de revisão e apontar os ajustes necessários ao atendimento do regramento trazido pelo Decreto 11.069, de 2022. O atual decreto que regulamenta a concessão da AGEC estabelece no seu artigo 6º as seguintes ações aos órgãos ou às entidades executoras. Elaborar 1. Elaborar tabela de percentuais e valores da AGEC, observados os limites estabelecidos no anexo e o disposto no artigo 4º. Dois, selecionar os servidores de acordo com a atividade a ser realizada. Três, solicitar a liberação do servidor ao dirigente máximo do órgão ou da entidade em exercício ou a quem o dirigente delegar após a devida anuência da chefia imediata do servidor quando da realização das atividades de que trata este decreto ocorrer durante o horário de trabalho. E quatro, efetuar o pagamento da AGEC relativa às horas trabalhadas ou a descentralização do crédito. Considerando o disposto nos referidos incisos, entendo ser cabível a regulamentação dos mesmos por parte da UFOB, atendendo ainda o disposto no artigo 4º. Artigo 4º, AGEC será paga ao servidor por hora trabalhada, considerando a natureza e a complexidade da atividade a ser desenvolvida. Parágrafo 1º, quando for o caso, a formação acadêmica ou a experiência profissional necessária para exercer a atividade será definida pelos órgãos ou pelas entidades observados nos limites estabelecidos no anexo. Parágrafo 2º, na hipótese de que trata o parágrafo 1º, a comprovação de formação acadêmica ou de experiência será feita pelo servidor interessado e anexada ao processo administrativo. Parágrafo 3º, o órgão central do sistema de pessoal civil da administração federal, CPEC, divulgará o valor do maior vencimento básico da administração pública federal para fins de cálculos do valor a ser pago a título de GEC. Além disso, em se tratando de uma revisão de ato normativo, cabe a análise e atendimento às determinações aduzidas pelo Decreto 10.139, de 28 de novembro de 2019, e suas respectivas alterações no tocante à redação dos atos normativos inferiores a decreto no âmbito da administração pública direta e indireta autárquica e fundacional. Cabe recetar ainda que a referida minuta ficou à disposição para contribuições da comunidade acadêmica até o dia 28 do 6 de 2022. Contudo, não foi registrada nenhuma contribuição no período. Passo, então, às recomendações de ajustes. Recomendo fazer a seguinte alteração no texto da Resolução 4 de 2014 do Conselho Universitário. A. Adequar a epígrafe à grafia e numeração atual das resoluções da Câmara de Gestão Administrativa e Governança. B. Alterar o texto da emenda, considerando o disposto no decreto 11.069 de 2022, passando a vigorar com a seguinte redação. Regulamento à concessão da gratificação por encargo de curso ou concurso GEC no âmbito da Universidade Federal do Oeste da Bahia, o FOB. C. Alterar o texto do preâmbulo, considerando a revogação do decreto 6.149 de 2007 e a promulgação do decreto 11.069 de 2022 e a competência da CGAG estabelecida pelo Regimento Geral da UFOB, passando a vigorar com a seguinte redação. A Câmara de Gestão Administrativa e Governança, CGAG, assessora ao Conselho Universitário da Universidade Federal do Oeste da Bahia, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no decreto 11.069 de 10 de maio de 2022, que regulamenta a concessão de gratificação por encargo de curso ou concurso de que trata o artigo 76A da Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990, resolve. Letra D. Alterar o texto do artigo primeiro, considerando o disposto no decreto 11.069 de 2022, que regulamenta a concessão de GEC, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo primeiro, esta resolução estabelece critérios e percentuais para a concessão da gratificação por encargo de curso ou concurso GEC no âmbito da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Letra E, alterar o texto do artigo segundo, considerando a citação dos incisos dispostos no artigo segundo do decreto 11.069 de 2022, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo segundo, a GEC é devida ao servidor pelo desempenho eventual das seguintes atividades. 1. Atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento regularmente instituído no âmbito da UFOB. 2. Participar de banca examinadora ou de comissão para exames orais, para análise curricular, para correção de provas discursivas, para elaboração de questões de provas ou para o julgamento de recursos interpostos por candidatos. 3. Participar da logística de preparação e de realização de concurso público que envolva atividades de planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação de resultado quando tais atividades não estiverem incluídas entre as suas atribuições permanentes. Ou, 4. Participar da aplicação, da fiscalização ou da avaliação de provas de exame vestibular ou de concurso público ou supervisionar essas atividades. Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso 1 do caput, considera-se como instrutoria o exercício das seguintes atividades, na modalidade presencial ou à distância. 1. Ministração de aulas. 2. Desenho instrucional. 3. Orientação de trabalho de conclusão de curso de pós-graduação. 4. Tutoria. 5. Monitoria. 6. Orientação para a liderança. 7. Mentoria. Letra F. Corrigir o texto do artigo 3º considerando o disposto no parágrafo 1º do artigo 4º do decreto 11.069 de 2022 a correta citação a correta citação dos incisos e artigos vinculados e acatando o posicionamento da comissão de revisão entendendo que a exigência de formação acadêmica ou a experiência deverá ser aplicada para todas as atividades previstas no artigo 2º passando o texto a vigorar com a seguinte redação artigo 3º para fins de desempenho das atividades de que tratam os incisos de 1 a 4 do artigo 2º o servidor deverá possuir formação acadêmica compatível ou comprovada experiência profissional na área de atuação a que se propuser anexando ao processo administrativo os respectivos documentos comprobatórios letra G incluir um artigo entre o artigo 3º e o artigo 4º acatando o posicionamento da comissão de revisão que entendeu como obrigatória a publicação de edital de seleção para definição clara da natureza das atividades que serão desempenhadas e permitir ampla oportunidade de participação aos interessados passando a vigorar com a seguinte redação artigo 4º quando for o caso a formação acadêmica ou a experiência profissional necessária para exercer a atividade será definida por meio de edital ou instrumento equivalente letra H incluir um artigo entre o artigo 3º e o artigo 4º acatando o posicionamento da comissão de revisão que os recursos orçamentários devem ser previamente autorizados e a sua previsão deve constar no texto da resolução além de considerar o disposto no artigo 16 parágrafo 2º da lei complementar número 101 de 2000 e promover o ordenamento dos artigos passando a vigorar com a seguinte redação artigo 5º para o pagamento da GEC e para quaisquer iniciativas que vinculem a realização de atividades ao seu pagamento deve ser apresentado impacto orçamentário financeiro nos recursos da UFOB ainda na fase de planejamento das ações bem como a respectiva autorização para a despesa letra I alterar o texto do artigo 4º considerando o disposto no artigo 4º do decreto 11.069 de 2022 e promover o ordenamento dos artigos passando a vigorar com a seguinte redação artigo 6º a GEC será paga ao servidor por hora trabalhada considerando a natureza e a complexidade da atividade a ser desenvolvida observados percentuais estabelecidos no anexo 1 incidentes sobre o maior vencimento básico da administração pública federal divulgado pelo órgão central do sistema de pessoal civil da administração federal CPEC letra J alterar o texto do artigo 5º e acrescentar o parágrafo único considerando o disposto no artigo 8º do decreto nº 11.069 de 2022 além de promover o ordenamento dos artigos passando a vigorar com a seguinte redação artigo 7º o pagamento da GEC será efetuado por meio do sistema utilizado para processamento da folha de pagamento de pessoal no âmbito da UFOP parágrafo único o pagamento de GEC a servidor vinculado a outro órgão ou entidade ou na hipótese de inviabilidade do pagamento na forma prevista no CAPUT desde que devidamente justificado poderá ser feito excepcionalmente por meio de ordem bancária do sistema integrado de administração financeira do governo federal CIAF letra K alterar o artigo 6º acatando o posicionamento da comissão de revisão que sugeriu a retirada do limite mínimo para pagamento de GEC visando evitar discrepâncias sobre a retribuição das atividades desenvolvidas além de promover o ordenamento dos artigos passando a vigorar com a seguinte redação artigo 8º para fim de pagamento da GEC para atividade que trata o inciso segundo do artigo segundo dessa resolução será observado o limite máximo de 7,51 centésimos por cento incidente sobre o valor do maior vencimento básico da administração pública federal saliento que o percentual de limite máximo de 7 inteiros e 51 centésimos por cento não foi alterado por essa parecerista pois nos autos do processo informações sobre o cálculo inicial que gerou o referido percentual letra L alterar o texto do parágrafo do artigo 6º considerando o disposto no texto do inciso segundo do artigo segundo do decreto número 11.069 de 2022 passando a vigorar com a seguinte redação parágrafo único para pagamento de GEC a membro de banca examinadora de concurso público com o número de candidatos aprovados na prova escrita maior do que 3 em que o valor limite máximo referido no CAPT seja atingido serão acrescidas ao valor alíquotas de 76 centésimos por cento incidente sobre o maior vencimento básico da administração pública federal por candidato adicional aprovado na prova escrita saliento que o valor da alíquota de 76 centésimos por cento não foi alterado por essa parecerista pois não há nos autos do processo informações sobre o cálculo inicial que gerou o referido percentual letra M alterar o texto do artigo sétimo considerando o disposto no texto do inciso segundo do artigo segundo e nas nomenclaturas exaradas no anexo do decreto 11.069 de 2022 além de promover o ordenamento dos artigos passando a vigorar com a seguinte redação artigo nono o pagamento de jeque para as atividades que tratam o inciso segundo do artigo segundo terão a carga horária trabalhada estabelecida no quadro abaixo atividade correção de prova discursiva discursiva prova escrita agora é trabalhada 30 minutos por candidato exame oral prova didática uma hora por candidato exame oral memorial três horas por candidato análise curricular 30 minutos por candidato prova prática uma hora por prova prática realizada elaboração de questão de prova uma hora por questão análise crítica de questão de prova 30 minutos por questão letra n excluir o artigo oitavo e alterar o texto do artigo nono acatando o posicionamento da comissão de revisão que propôs a união dos artigos oitavo e nono da resolução original e a inclusão de inciso para designar competência pela divulgação dos valores percentuais praticados na UFOB também foi considerado disposto no parágrafo único do artigo 6º do decreto 11.069 de 2022 além de realizar ordenamento dos artigos passando a vigorar com a seguinte redação artigo 10 a efetivação do pagamento da GEC relativa a horas trabalhadas ficará sob a responsabilidade do órgão de gestão de pessoas da UFOB que deverá 1. Divulgar no âmbito da UFOB o valor do maior vencimento básico da administração pública federal considerando as publicações do órgão central do sistema de pessoal civil da administração pública federal se pega 2. Publicar periodicamente os percentuais pagos por hora trabalhada no âmbito da UFOB observados os percentuais máximos dispostos no anexo 1. 3. Manter a guarda da documentação relativa ao pagamento da gratificação e da compensação de carga horária de que trata esta resolução nos assentamentos funcionais do servidor beneficiário bem como encaminhar cópia dos documentos ao órgão ou entidade de origem em caso de servidor não pertencente ao quadro funcional da UFOB e 4. Elaborar manuais de orientação e instrumentos normativos letra O alterar o texto do artigo 10 e incluir um parágrafo único considerando o disposto no texto do artigo 7 de seu parágrafo único do decreto 11.069 de 2022 que versa sobre a responsabilidade do CPEC de estabelecer mecanismos para a compensação de horas trabalhadas durante a jornada de trabalho além disso foi promovido o ordenamento dos artigos passando a vigorar com a seguinte redação artigo 11 as horas trabalhadas em atividade de que trata o artigo segundo quando desempenhadas durante a jornada de trabalho serão compensadas no prazo de um ano contado da data do término da prestação de serviço na forma estabelecida pelo órgão central do CPEC parágrafo único o disposto no caput não se aplica ao servidor que participar de programa de gestão desde que tenham sido cumpridas as entregas pactuadas com um órgão ou com a entidade na forma prevista em legislação específica letra P incluir parágrafo único referente ao artigo 11 considerando o disposto no artigo 5º do decreto 11.069 de 2022 além de promover o ordenamento dos artigos passando a vigorar para a seguinte redação artigo 12 a retribuição do servidor não poderá ser superior ao equivalente ao equivalente a 120 horas de trabalho anuais ressalvada situação de excepcionalidade devidamente justificada e previamente autorizada pela autoridade máxima que poderá acrescer até 120 horas de trabalho anuais parágrafo único previamente a aprovação da autoridade máxima de que trata o caput o servidor providenciará a juntada de documentos que comprove a ciência da sua chefia imediata letra Q alterar o texto do artigo 12 e seus incisos e incluir parágrafo único considerando o disposto no texto do artigo 3º do decreto 11.069 de 2022 além de promover o ordenamento dos artigos e incisos passando a vigorar com a seguinte redação artigo 13 não será concedida a GEC para servidor que executar 1. atividade que vise a melhoria das rotinas de trabalho da unidade de exercício ou relacionada às políticas de competência dessa unidade 2. atividade de representação ou de apresentação de estrutura organizacional de processo de trabalho de atividades e de trabalhos em curso em curso do órgão da entidade ou da unidade de exercício 3. atividade de elaboração de cartilhas manuais orientações normativos e instrumentos afins que envolvam procedimentos sobre responsabilidade da unidade de exercício do servidor ou a ele atribuída por projeto institucional 4. atividade realizada durante a jornada de trabalho sem compensação de carga horária por determinação da unidade de exercício ou por opção do servidor com autorização de sua chefia imediata 5. revisão de material didático quando o conteudista já tiver recebido a GEC para sua elaboração pelo período de um ano contado da data da confirmação do recebimento do material para fim de pagamento 6. atividade de moderação de comunidade prática fórum de aprendizagem ou lista de discussão ou 7. atividade sem prévia formação em processo administrativo específico parágrafo único é vedada a concessão de GEC a servidor em usufruto de férias afastamentos ou licenças legais remuneradas ou não letra R alterar a numeração do artigo 13 considerando a necessidade de promover ordenamento dos artigos passando a vigorar com a seguinte redação artigo 14 é vedada qualquer incorporação da gratificação a que se refere essa resolução ao vencimento ou salário para qualquer efeito inclusive para cálculo de proventos de aposentadoria S alterar o texto o texto do artigo 14 considerando a competência da CGAG para análise e deliberação sobre o assunto dessa resolução além de promover o ordenamento dos artigos passando a vigorar com a seguinte redação artigo 15 os casos fica revogada a resolução consune número 4 de 13 de novembro de 2014 que regulamenta o pagamento da gratificação por encargo de concurso de curso ou concurso letra 1 alterar o texto do artigo 15 considerando a necessidade de estabelecer a vigência da resolução de acordo com o estabelecido pelo decreto 10.139 de 2019 passando a vigorar com a seguinte redação artigo 17 essa resolução entra em vigor em na data de aprovação v alterar o texto do quadro 1 do anexo 1 considerando o disposto no decreto 11.069 de 2022 com a inclusão de atividades subtipo de atividades e formação acadêmica ou experiência comprovada necessária para a atividade os percentuais dispostos no quadro foram calculados considerando 20% do percentual máximo aplicável disponibilizado pelo referido decreto o texto passa a vigorar com a seguinte redação quadro 1 percentuais pagos por hora trabalhada em atividade de instrutoria desenvolvidas em curso de formação de desenvolvimento ou de treinamento regularmente instituído no âmbito da UFOB conforme inciso primeiro do artigo segundo aí aqui nós temos cada uma das atividades citadas anteriormente administração de aulas por exemplo possui vários tipos de subatividades instrutoria em curso de formação de carreiras instrutoria em curso de desenvolvimento e aperfeiçoamento instrutoria em curso gerencial instrutoria em curso de pós-graduação e atividade de conferencista e de palestrante em evento de capacitação as formações acadêmicas necessárias para a atividade aí nós temos pós-doutorado doutorado mestrado especialização graduação educação profissional ou tecnológica e experiência comprovada bem como percentual aplicável a cada uma dessas experiências o outro ponto de administração de aula seria um ponto dois instrutoria em curso de treinamento mesma coisa com relação aos tipos de especialização e os percentuais aplicados o segundo seria desenho instrucional cujo sub-item nós temos elaboração de material multimídia para curso à distância com as suas referidas especificações elaboração de material didático coordenação técnica e pedagógica outro item seria orientação de trabalho de conclusão de curso de pós-graduação com apenas pós-doutorado doutorado mestrado e especialização quarto seria tutoria com pós-doutorado doutorado mestrado especialização graduação e experiência comprovada monitoria pós-doutorado doutorado mestrado especialização graduação educação profissional ou tecnológica e experiência comprovada orientação para liderança pós-doutorado doutorado mestrado especialização graduação educação profissional ou tecnológica e experiência comprovada mentoria mesma coisa pós-doutorado doutorado mestrado especialização graduação educação profissional ou tecnológica e experiência comprovada letra W alterar o texto do quadro 2 do anexo 1 considerando o disposto no decreto 11.069 de 2022 com a inclusão de atividades de formação acadêmica ou experiência comprovada necessária para a atividade os percentuais dispostos no quadro foram calculados considerando 20% do percentual máximo aplicado disponibilizado no referido decreto o texto passa a vigorar com a seguinte redação quadro 2 percentuais pagos por hora trabalhada em atividade de participação em banca examinadora ou de comissão para exames orais para análise curricular para correção de provas discursivas para elaboração de questões de provas ou para julgamento de recursos interpostos por candidatos conforme inciso 2 do artigo 2 neste quadro estão dispostas as atividades exames orais análise curricular correção de prova discursiva e análise crítica de questões de prova elaboração de questões de prova julgamento de recurso interposto por candidato prova prática julgamento de concurso de monografia letra x alterar o texto do quadro 3 do anexo 1 considerando o disposto do decreto número 11.069 de 2022 e a inclusão de atividades os percentuais dispostos no quadro foram calculados considerando 20% do percentual máximo aplicável disponibilizado pelo referido decreto o texto passa a vigorar com a seguinte redação quadro 3 percentuais pagos por hora trabalhada em atividade logística de preparação e de realização de concurso público que envolva atividade de planejamento coordenação supervisão execução e avaliação de resultado quando tais atividades não estiverem incluídas entre suas atribuições permanentes conforme inciso terceiro do artigo segundo nós temos as atividades de planejamento coordenação supervisão execução e avaliação de resultado cada um com seu percentual aplicável letra y alterar o texto do quadro 4 do anexo 1 considerando disposto no decreto 11.069 de 2022 os percentuais dispostos no quadro foram calculados considerando 20% do percentual máximo aplicável disponibilizado pelo referido decreto e o texto passa a vigorar com a seguinte redação quadro 4 percentuais pagos por hora trabalhada em atividade de aplicação fiscalização ou avaliação de provas de exame vestibular ou de concurso público ou supervisionar essas atividades conforme inciso 4 do artigo 2 as atividades são supervisão fiscalização e aplicação e os percentuais aplicáveis de cada uma delas letra z excluir do anexo 2 termo de compromisso considerando o artigo 7º do decreto 11.069 de 2022 onde se lê que as horas trabalhadas em atividades passíveis de concessão de GEC quando desempenhadas durante a jornada de trabalho serão compensadas no prazo de um ano contado da data do término da prestação do serviço na forma estabelecida pelo órgão central do CPEC a promover as correções na formatação e disposição dos artigos e incisos em atendimento às determinações aduzidas pelo decreto 10.139 de 28 de novembro de 2019 o parecer diante das considerações apresentadas e do atendimento às indicações recomendo a aprovação da alteração da resolução consune número 4 de 13 de novembro de 2014 tendo sido considerada a proposta de revisão encaminhada pela comissão constituída pela portaria número 564 de 2016 do gabinete da reitoria de 21 de novembro de 2016 barreiras 17 de agosto de 2022 bom pessoal foi um parecer bastante longo agora eu vou para um pouco de alguns esclarecimentos para que vocês consigam entender qual o o contexto desta análise que a câmara vai precisar fazer em cima deste parecer nós tínhamos essa resolução 4 de 2014 da UFOB que regulamentava a concessão de gratificação de encargo de curso ou concurso e essa resolução ela em dado momento ela foi foi solicitada foi criada uma comissão para que houvesse a regulamentação perdão a revisão desta resolução mas essa revisão ela nunca chegou a ser votada efetivamente pelo conselho universitário então em sua deliberação em abril deste ano o conselho universitário decidiu por manter em funcionamento a resolução número 4 e estabelecer que a câmara de gestão administrativa fizesse um parecer acerca tanto da resolução quanto da proposta de resolução encaminhada pela comissão e entre esse intertício do extrato do consune e do encaminhamento a CGAG nós tivemos a promulgação do decreto 11.069 que ele passou a regulamentar toda essa questão de GEC e inclusive é é revogando os decretos e as e as instituições as normativas anteriores aí então essa parecerista utilizou os dados da nossa resolução já existente a da proposta da comissão criada em 2016 e também aquilo que o decreto trouxe com relação a principalmente os percentuais e uma maior definição das atividades que seriam passíveis de pagamento de GEC eu trouxe para que os membros tivessem uma ideia porque o o principal né fora aquilo que está descrito no decreto que a gente acaba trazendo a nossa resolução nós temos como a principal definição dessa resolução justamente os percentuais que vão ser pagos para cada uma dessas atividades aí eu para a título de ilustração para demonstrar para os senhores eu peço permissão aqui para colocar uma planilha de cálculo para pelo menos que a gente tivesse uma ideia de quanto custaria por exemplo cada uma dessas atividades né eu eu consulto se eu estou sendo ouvida direitinho passei muito tempo lendo não estou vendo ninguém com a tela aberta está tudo ok o áudio está chegando tranquilo agradeço conseguem visualizar pessoal essa tabela de Excel sim pronto essa tabela ela foi criada na época inclusive pela própria Proplan para que a gente conseguisse definir por exemplo quanto custaria principalmente a GEC paga por exemplo para um membro participante de banca de concurso né de professores para que a gente tivesse uma ideia de quanto custaria então essa essa tabela ela já existe ela já já era instituída dentro de um manual da Proplan para o pagamento de GEC nela você já tinha mais ou menos quanto custaria esses valores e já trazia aqueles valores que eu citei dentro do parecer que já existem na nossa resolução né que é de você colocar um incidente sobre o limite um teto máximo incidente e a alíquota também incidente correspondente ao quantitativo de participantes né de candidatos por exemplo a serem analisados durante a fase de concurso é neste momento até a última a última portaria a portaria que se encontrava vigente no momento deste parecer com relação ao teto máximo né o maior vencimento básico da administração pública federal ele está ele estava vigente por meio da portaria 24.839 de 9 de dezembro de 2020 e é de 27.303 e 62 centavos é este valor que ele é utilizado para calcular os percentuais de pagamento de GEC para que os senhores consigam entender como é que eu cheguei ao percentual de 20% o que que significa esses percentuais que estão dentro da da do parecer eu vou abrir mais uma uma tabela aqui onde eu já jogo justamente os valores do decreto previstos no decreto e também os valores considerando 20% deste valor do decreto isso porque esse valor de 27.303 é o maior da administração pública federal mas não é o maior teto da UFOP infelizmente né mas é o da administração pública federal não é o maior teto da UFOP a planilha está visível sim pronto aqui eu peguei exatamente o quadro do decreto então vocês veem essa coluna onde nós vemos aqui decreto são os percentuais já atribuídos dentro do decreto então só trouxe para a planilha e cada uma das atividades e das subatividades e o decreto estabelece que cada uma além da subatividade cada escolaridade ela teria um percentual a ser aplicado daqueles 27 mil e pouquinho que eu falei para vocês anteriormente então pegando 20% desse percentual do decreto nós temos por exemplo se houvesse só um instantinho se nós tivéssemos uma atividade de instrutoria em curso de formação de carreiras estes valores considerando o valor atual o maior valor atual da administração pública federal o valor da hora pago a o servidor que faria essa atividade seria de 80 reais e 27 centavos isso para um pós-doutor um doutor e um mestrado um mestrado um mestre perdão para cada um dos níveis de escolaridade você teria o pagamento desses valores de hora considerando 20% do decreto vou pegar um aqui que fica mais fácil da gente verificar por exemplo quando a gente fala de concursos né que o maior a maior quantidade de pagamentos de GEC dentro da UFOB por meio dessa resolução ele era justamente para participação como membro em concursos públicos de docente os exames orais por exemplo que são né a memorial e prova didática os membros eles receberiam por hora 74 reais e 81 centavos considerando os percentuais do decreto considerando 20% dos percentuais do decreto e o valor atual da maior vencimento da administração pública federal é análise curricular por exemplo um pós-doutor ou doutor ele seria ele receberia 43 e 69 então essas junções de hora jogadas naquela planilha já estabelecida pela Proplan você teria o cálculo de quanto custaria para a universidade a participação daquele membro da banca examinadora de um concurso público e assim por diante nós teríamos por exemplo outro exemplo quando se trata de atividades por exemplo de concurso de técnico que faz tempo que a gente não tem mas também já tem a previsão na GEC de acordo com a atividade realizada pelo servidor ele teria o valor teria o percentual estabelecido pela nossa resolução e o valor por hora que ele receberia guardadas claro as peculiaridades descritas no decreto que é se é feito durante o horário de trabalho ou não bom pessoal eu tentei demonstrar foi um parecer como eu falei bastante longo mas as modificações que foram trazidas neste parecer elas basicamente elas pegam o que o decreto novo trouxe a gente faz as alterações não foram alterações consideráveis elas a nossa resolução tanto o decreto como a nossa resolução agora ela ficaria muito mais descritiva em atividades e também relato para os senhores que do momento em que eu encaminhei o parecer a câmara de gestão até agora também já saiu uma instrução normativa sobre o pagamento e dando instruções procedimentais de como isso deve acontecer isso porque nós estamos passando por uma transformação muito grande na parte de gestão de pessoas em termos de sistemas a gente tem agora o CISREF funcionando então o CPEC ele é responsável por delimitar como essa compensação de horas caso for necessário vai ocorrer então a instrução normativa ela vem trazendo itens procedimentais e como nós temos tratado os últimos documentos tanto do Consune como das câmaras a gente tem evitado colocar pelo menos a citação de instrumentos menores do que decreto para evitar que a gente precise ficar fazendo essas modificações constantes nos nossos documentos eu evitei fazer a citação dessa instrução normativa mas a nossa resolução já tem também a previsão de que o órgão de gestão de pessoas da UFOB ela fará a emissão dessas desses instrumentos normativos pertinentes a como esse pagamento ou como essa compensação de horas vai acontecer caso a JEC seja concedida ao servidor eu passo então ao pleno e também me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos pois não conselheira Vanessa boa tarde Jaqueline presidente da sessão hoje demais conselheiros e conselheiras eu fiquei com uma dúvida em relação ao orçamento no orçamento que deve ser aprovado ainda esse ano apreciado aqui na própria câmara nós já teremos um valor separado da JEC para isso ou vai ser incorporado nos centros porque já que os concursos são feitos dentro dos centros e daí seria um valor também para para a proGEP acredito que lá que vão ser os cursos de treinamento para as nossas capacitações um dos em resposta a conselheira Vanessa um dos tópicos apresentados no parecer é de que na hora que a unidade né apresentar um edital ela já tem que constar no planejamento desse edital na execução desse edital se vai haver o pagamento de JEC quais os valores estimados para tanto esses valores estimados eles vão passar igualmente com o valor do edital né é por o crivo da 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 ordenação de despesas do planejamento da universidade para verificar se há os créditos disponíveis para o pagamento de JEC dentro daquele edital por isso que o planejamento prévio desses editais tanto de concursos quanto né de cursos é e todas as atividades passíveis de JEC na hora do planejamento dessas ações esse planejamento ele precisa ter o aval da 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 ordenação de despesas e da da disponibilidade orçamentária né antes de ser efetivamente colocado em curso Entendi então vai ficar separado né esse valor da JEC aí passa depois o planejamento aprovado que vai ser utilizado não vai ser incorporado entendi que não vai ser incorporado no no custeio das unidades exatamente ela já a unidade já tem que prever né além do valor a ser disponibilizado no edital ele precisa prever a a JEC e quanto ela estima-se né que ela vai custar dentro daquele daquela ação outra dúvida que eu tenho é em relação a treinamentos que você paga aos servidores se eles participarem foram eu falo mais especificamente dos tais e falo até da protique né porque a gente estava com uma previsão de realizar treinamentos como a gente já tem feito né mas para o ano que vem com o retorno presencial a gente retomar mais essa questão e aí diz que só pode pagar a JEC se tiver um programa regularmente instituído e aí a questão seria como identificar se faz parte do cargo se não faz parte a unidade que vai definir isso não sei se alguém tem alguma resposta porque por exemplo é parte de um analista é dar esse treinamento ou de fato vai receber JEC é a unidade que decide ser eu que decido ou vai ter alguma unidade de competência para definir isso a gente vai fazer essa avaliação Vanessa o decreto ele tentou ele é mais como eu falei ele amplia um pouco mais né ele deixa um pouco mais claro quais são as atividades a listagem também dos anexos ela é um pouco maior do que o decreto anterior a instrução normativa ela traz algumas algumas questões mas nós estamos falando de uma gratificação e tudo você pode ver que todos praticamente todos os incisos do do decreto ele fala sobre a autorização da chefia sobre verificar principalmente se a atividade está sendo realizada dentro do do horário normal de trabalho se o servidor participa do programa de gestão por exemplo e o tipo de atividade é como como eu falei anteriormente isso vai depender do do edital ou do programa ou do plano que foi estabelecido este plano ele já precisa prever ou não agora essa decisão se a atividade ela está se ela é passível ou não é necessário cada uma delas serem analisadas ele é claro quando ele coloca por exemplo já vou citar aqui diretamente onde ele coloca a questão de que não pode ser algo que é do cotidiano né ele tem que ser regularmente instituído como você colocou né e não pode ser quando ele fala das negativas não pode ser algo que seja inerente ao trabalho regular do servidor que as atividades não estiverem incluídas entre suas atribuições permanentes entende então ele é mais nesse sentido então vai depender muito do plano do projeto do edital a previsão do pagamento de GEC e aí nessas definições além de ter essas definições se por exemplo for um edital que vai ter uma ampla participação ainda aquele servidor mesmo ele se inscrevendo naquele edital ele precisa ter a anuência da chefia imediata para a participação daquilo porque o pagamento de GEC ele está inteiramente ligado a quando você vai fazer a sua participação né tanto a liberação e se for em horário de trabalho ainda tem a questão da compensação não sei se eu consegui ser clara mas é porque ele é muito apesar dele já demonstrar bastante atividades o gestor conseguir analisar um pouco ou encaixar melhor as atividades que vão fazer ele tem essas restrições com relação ao horário que a atividade vai ser prestada com relação às atividades inerentes já ao ao servidor ou à categoria que ele ou ao setor não é nem a categoria é onde ele esteja desempenhando as suas atividades entende? Não acho que ficou claro a questão na verdade fica parecendo que vai ter que ser promovido pela ProGEP no caso é um programa para ter esses editais né não tem sentido então eu promover na ProTIC com o servidor da ProTIC já indicar que ele vai ser ele não vai receber GEC porque não tem um edital de seleção não tem não tem como eu encaminhar esse pedido direto acredito que vai ter que realmente ter esse programa ligado ao PDP exatamente com o edital de seleção para de fato justificar o pagamento dessa GEC exato Vanessa como o PDP ele é bastante abrangente na verdade e todas as nossas ações de aperfeiçoamento capacitação elas precisam estar previstas né mesmo que não sejam desenvolvidas digamos pela pelo órgão de gestão de pessoas mas elas precisam estar de alguma forma previstas dentro do PDP e aquelas que não foram de capacitação treinamento aperfeiçoamento cursos em geral que forem concurso né de docentes tanto que a nossa resolução ela traz a especificação mais para concurso docentes justamente porque era o que a gente fazia o maior número de pagamentos de GEC né e daí essa parte realmente não 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 viu porque fazer nenhum tipo de de modificação né é é só tirando esses dois concursos de docentes e concurso de técnicos os outros realmente eles precisam estar vinculados a algum tipo de de tal programa ou ao o próprio PDP mesmo para que a gente consiga fazer a interrelação e demonstre por exemplo de que aquele servidor ele está fazendo algo além das suas atividades permanentes agradeço o esclarecimento já que parabenizo pelo parecer pergunto aos conselheiros se mais alguém tem alguma consideração não tendo a professora o seu Tony por favor boa tarde a todos boa tarde presidente Jaqueline exercício não só dar os parabéns pelo parecer e celebrar também a resolução em si que é uma resolução bem cobrada a gente desde acho que eu chego aqui desde 2016 2017 o pessoal já já cobrava que a universidade precisa ter uma regulamentação como Jaqueline Vanessa trouxe bem lembrou a gente vai passando por restrições orçamentárias então e vamos precisar fazer um concurso no início do ano que vem então imaginar uma situação que a gente vai conseguir dar esse essa gratificação para o servidor é bem complicado né mas apresentado futuramente acho que o Tony travou né isso eu também parei de escutar mais mais algum conselheiro só reforçando pessoal que esses índices colocados porque que o decreto trabalha com índices esses valores eles vão eles vão variar de acordo com o valor máximo instituído do vencimento maior vencimento básico da administração pública federal então a qualquer momento eles podem variar os valores é por isso que nós hoje estamos adotando o decreto adota apenas percentuais a mesma coisa acontece com a nossa resolução esses percentuais eles vão sempre variar os percentuais se mantêm os mesmos e o valor efetivo da hora trabalhada vai variar de acordo com o maior vencimento básico da administração pública federal Jaqueline só para só para eu tirar uma duvidazinha que não ficou claro ainda na minha cabeça então a adoção dos 20% em relação àquele valor específico do decreto poderia ser diferente no caso da UFOB é isso? Poderia ser 25% ou não? Isso eu tentei colocar professor como nós já tínhamos esses percentuais definidos na nossa resolução e houve por exemplo se eu não me engano o valor na época que a nossa resolução foi estabelecida se eu não me engano era de cerca de 15 mil e poucos reais o maior vencimento então você tinha um valor a menor digamos assim de percentual eu tentei colocar mais ou menos o valor em termos percentuais que já existia na nossa resolução então do decreto dos percentuais do decreto porque o decreto considera 27 mil e pouco como o maior vencimento eu trouxe 20% do percentual estabelecido pelo decreto para a nossa resolução entendi com o objetivo de tentar manter um valor que padrão é o que já tinha exatamente entendi não tranquila a pergunta era só para saber se realmente era um valor que poderia ser alterado eu não estou nem questionando o 20% é só para entender até porque eu não tenho nem padrão para questionar o 20% teria que ter um estudo mais aprofundado de como poderia ser um valor diferente desse mas beleza está explicado obrigado mais alguma consideração? professor Tony retornou à reunião professor o senhor não era possível mais lhe ouvir uma certa hora da fala o senhor gostaria de retornar à fala? certinho não havendo mais considerações eu vou colocar então em regime de votação o parecer referente a coloca então em votação a proposta de revisão da resolução com sonho número 4 de 13 de novembro de 2014 e regulamento pagamento de gratificação por encargo de curso ou curso GEC atendendo a deliberação do o o form número 42 e 19 de abril de 2022 os que concordam com a aprovação ou abstenções por favor se manifestem no chat Não havendo manifestações, declaro aprovado por unanimidade o referido parecer. Agradeço, então, finalizando o nosso terceiro ponto de pauta, agradeço a presença de todos os conselheiros e conselheiras na nossa 17ª reunião ordinária e desejo, então, um bom restante de idade. Terminamos antes do prazo e desejo, então, que tenham um ótimo trabalho até o final da tarde. Tchau, gente. Boa tarde. Obrigado. Tchau, gente.